Vem comigo conhecer Olinda, uma belíssima cidade pernambucana. Vamos conhecer sua economia, cultura, pontos turísticos como belas praias, sua história e muito mais. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Pertence à região metropolitana do Recife, estando 6 quilômetros da capital pernambucana, com uma população, segundo o IBGE, de 393.734 habitantes no ano de 2021. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai a maior parte dos visitantes pela cultura e lazer. No que diz respeito à economia, o PIB da cidade é de cerca de 5,6 bilhões de reais, sendo que mais de 50% desse valor advém dos serviços. A cidade já conta, por exemplo, com um grande shopping center. Na sequência, aparecem as participações da administração pública, da indústria e agropecuária. Em relação à infraestrutura, Olinda possui grandes instituições de ensino superior, entre elas o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a Faculdade de Olinda, o Centro Universitário Barros Melo, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a FASHO, a Faculdade de Medicina de Olinda, a FMO e outras que juntas atraem um grande número de estudantes para a cidade. Em Olinda, há grandes equipamentos de saúde, como o moderno complexo hospitalar Esperança, também o Hospital do Tricentenário, que fazem da cidade um centro de referência na saúde e muitos outros. Além de suas belezas naturais, Olinda é também um dos mais importantes centros culturais do Brasil. Foi declarada, em 1982, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas, a Unesco. Olinda já foi eleita a primeira capital brasileira da cultura no ano de 2006. Foi também a primeira vez que o Brasil elegeu uma capital cultural. Olinda revive o esplendor de seu passado todos os anos. Durante o Carnaval Recife Olinda, ao som do frevo, do maracatu e outros ritmos originais de Pernambuco, há bonecos gigantes e blocos carnavalescos com temáticas variadas. Olha que show! Durante todo o ano, em especial no sítio histórico de Olinda, há eventos culturais, como feirinhas de artesanatos, regues, sambas, maracatus e afoxés. Também há ambientes mais intimistas, como casas de festas, bares e restaurantes culturais, com noites literárias, gastronomia, música ao vivo e muito mais. As praias da cidade são um show à parte, como a Praia dos Milagres, com uma visão belíssima da capital ao fundo, a paradisíaca Praia do Carmo e muitas outras que fazem da cidade um atrativo turístico de encher os olhos. Também são símbolos culturais da cidade, a tapioca, comida típica e o farol de Olinda. Que cidade linda! Como o Brasil é rico! Essa bela cidade recebeu esse nome a partir de uma frase dita por Duarte Coelho. Olinda é uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada ainda como povoado em 1535 pelo português Duarte Coelho, já citado anteriormente. originou-se de uma aldeia indígena chamada Maren. O povoado foi elevado à vila em 12 de março de 1537. Segundo a concepção holandesa de fortificação, Olinda detinha um perfil de difícil defesa. Diante disso, a sede foi transferida para o Recife. Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses que a incendiaram no ano seguinte. Em 1654, os portugueses retomaram o poder e expulsaram os holandeses. Olinda voltou a ser a capital de Pernambuco. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário de Ocesano e em 1828 do curso jurídico, transformou-se num burgo de estudantes. Sob certos aspectos, Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, em 10 de novembro de 1710, o sargento Morro Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência nacional. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil criados pelo Decreto Imperial foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Em 1827, com a transferência do governo provincial para o Recife, Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco. Hoje, Olinda é um importante patrimônio histórico e cultural do Brasil. Que cidade linda! E se você curtiu conhecer Olinda aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo conhecer um pouco mais do Brasil. Obrigado por sua companhia nessa belíssima viagem por Olinda. E te espero no próximo vídeo aqui no canal Cidades e Companhia. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!